salve salve rapaziada do integral tv sejam muito bem vindos aqui em curitiba mais especificamente na meca do bodybuild brasileiro academia overall é o seguinte hoje nós estamos aqui com ele nosso tartaruga ninja da musculação e também aqui meu filho mais novo fabio júnior sabe o cabelo e a sobrancelha dos dois rapaziada seguinte segunda vez está vindo para curitiba fabio recém contratado da integral médica acho que os dois meses mais ou menos três meses três meses em parte do time ea gente trazendo ele aqui mais uma vez para gerar um conteúdo para vocês o vídeo que a gente fez a apresentação deles gostaram bastante fabio é um cara que eu vi competir no meu campeonato e vi um futuro brilhante potencial enorme nele ea gente trouxe ele pro time e hoje ele está há 11 semanas o campeonato 11 semanas e já está com o físico mano sensacional vamos treinar hoje fazer um treinão de ombro né um treinão de ombro e depois a gente vai mostrar um pouco do físico dele para vocês conversar um pouco sobre a preparação dele também e é isso aí bora vamos começar com a paturrilha bora morou fechou para cima e eu vejo muita gente falando que o paturrilha evolui não sei o que que treina mas um erro muito comum das pessoas é deixar para treinar a panturrilha depois do treino a sua panturrilha não evolui não cresce precisa evoluir chega treina a panturrilha e depois vai treinar ombro depois vai fazer outro músculo igual a gente está fazendo hoje eu tenho três vezes por semana desse jeito chego gasto 20 minutos treinando panturrilha e depois vou para musculatura que é o vai ser o principal do dia é sempre fácil exercício a máquina em pé sentado e sentado e aqui na alveiral eu estou fazendo isso daqui para tibial essa máquina que é difícil de encontrar aparelhinho simples mas que é difícil de ser encontrado e aí você tá fazendo todo dia de panturrilha é todo dia de panturrilha eu faço porque como eu estou fazendo o cardio tipo mano cansa demais aqui o tibial então quanto mais eu fortalecer esteira inclinada ser inclinada tipo assim praticamente andar na ponta do pé aqui então eu estou fortalecendo bastante e sem contar também que se você consegue desenvolver aqui você dá um aspecto 3d na panturrilha diferente é muito bonito é muito exato é porque ele é boa de dentro por dentro assim mas eu preciso melhorar ela por fora e aqui é um caminho para melhorar e aí e como se faz igual a 3 dias três vezes em semana e vai vai eu sempre também começa no começo do treino nunca eu deixo para o final eu já comecei a fazer aqui já aí uma semaninha o bagulho ficou bem lá fora os caras fazem bastante os carnes lá os caras nem treinavam panturrilha nem o flex e o john falavam vocês me fodem desse jeito aí eu tinha que treinar sozinho aí eu chegava antes meia hora antes fazer panturrilha aí eu começava o treino com eles eu sei que não tem como comparar é porque lá você tava treinando com o mister olímpia mas aqui você conseguiu a paz que você tinha lá dentro da academia tipo o ambiente que você precisava aqui mano é muito diferente né tipo assim o clima aqui é muito da hora o ambiente muito da hora só claro assim não chegava meio dia na academia não tinha ninguém até as duas tinha ninguém tá ligado então tipo isso dá diferença é só você chega tipo assim eu tava lá mano eu ia eu ia para minha casa minha casa tipo assim fazia o que eu tinha que fazer que era focado na preparação chegava na academia era focado na preparação então tipo assim não tinha nada que me distrair né aqui mano academia sensacional por mó clima da hora mas não não é igual lá são situações diferentes não tem nem como comparar mas para uma academia aberta aqui é o melhor lugar que poderia estar aqui tem os pontos positivos né você tá perto da sua família você tá perto dos amigos exato lá eu tava longe de tudo isso então tipo assim era cabeça focada de um lado tipo assim de um equilíbrio melhor equilíbrio maior tá ligado mas o bagulho lá tipo assim era surreal surreal mas é bom você passar a temporada exato quando você vier para cá tipo você não perder tanto eixo igual você perdeu da primeira vez exato que lá muito tempo e ficou preso lá né mas mano são tipo assim o clima para treinar é o mesmo aqui na academia rural e lá são academias que respiram esporte aqui se vê tanto de atleta que tem lá a gente sempre recebia atleta lá flex e o john os amigos caro lá então tipo assim são academias que respira o bodybuilder que vive o bodybuilder então isso já traz um clima diferenciado ligar faz toda a diferença é louco é bom e ruim a nossa mas nós não roubou minha água também e o vetorei do donário pegou os dois lá ó bora vamos nós vamos embora Por que o movimento livre às vezes é melhor que a máquina ou a máquina melhor que o livre? Não é que é melhor, existe uma variação, eu prefiro às vezes começar com a máquina para depois fazer um polígono um pouco mais solto, mas aqui a gente aqueceu na barra, então a gente prefere fazer livre, mas não tem diferença, por exemplo, o iniciante, às vezes ele não tem esse controle para fazer aqui na barra, ele tem a máquina para fazer, ficou mais fácil. A última vez que a gente fez a máquina também, a gente não gostou. Não gostou muito, né? A gente não gostou. Então assim, eu não sei o brandão, mas eu prefiro os básicos, eu prefiro os exercícios básicos. Esse aqui é um exercício que dificilmente você vê as pessoas fazendo, principalmente atrás. Exato, de trás por trás é mais difícil. Vamos, 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 concentra. Vamos, 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 seis, vamos, seis, vamos, seis, vamos, 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 seis, 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 vamos Vamos! Vamos! Mais! Hop! Hop! Vamos! E aí, pesou hein! Tá bem! Força nessa porra! Vamos! 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 Três! Bora! Vamos! Vamos! Quatro! Cinco! Vamos! 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 Campeão! Vamos! Vamos! Boa! Vamos! Meu Deus! Três! 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 Sozinho! Vai! Bora! Bora! Vamos! 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 Vá! 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 Fazer diferente! Vá! 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 Mais dois! Dois! Vá! Boa! Por! Tá? Vai! Sozinho! Velho! Vai, mo! Vá! Vá! Leve demais, vamos, bora, bora, fácil, deixa o máximo aí, vai, sobe mais, vamos, lá em cima, joga o peso lá no teto. Vamos, onze, vamos, doze, treze, vamos, quarenta e, quarenta e, dois, meio, quarenta e, dois, vinte repetições, fazia mais vinte se você quisesse. Vamos, 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 vai, vai, sozinho, mais, vamos, vamos. Eu tenho que tomar o que ele tá tomando pra ver se eu faço mais cinco, você fazer mais vinte. Fabinho, quer ajuda? Você me ajuda aqui atrás? Não, só atrás. Asado, asado, seg o filho, vai. E vinteileiro, che Protect. VINNESAS DE NO IMO, VINNESAS DE TRAGÍATOLIOU. Warhammer, Warhammer, Warhammer! VINNESAS DE NO IMO! Nice. 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 Vamos com o outro junto aqui, vai, dois, três, um, dois, um, vamos, 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 Vamos com você, vai, vamos, mais, vamos, 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 Brandão ta usando arma secreta, meu deus é, mano, e vai que aí o pump não acerta. Vai deixar a alunos. Ok, meu amor. Boa. Vamos. Boa. Vamos. Vai. Vamos. Boa. Vamos. 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 Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Quero doze. Oito. Nove. Vamos. Dez. Vamos. Onze. Ae. Porra. Filha da puta. Vamos. Vamos. Ai meu pé. Vai. Um. Vamos. Duas. Três. Quatro. Vamos. Cinco. Dois. Dois. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais cinco. Vamos. Uma. Duas. Vamos. Três. Quatro. Dois. Vamo. Dois. Três. Vamo. Quatro. Vamo. Vamo. Quero doze. Vamo. 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 Mais duas pra fechar. A última. Vamo. Dois. Dois. Vamo. Vamo. É a boa. É a boa. Vamo. 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 Caralho. vai em cima vai ficar longe de você, joga ele pra longe, boa 5, vamos, 6, 7, 8, vamos, vai o bom de você ter um parceiro de treino e bons parceiros de treino que são atletas, é porque quando você treina sozinho, você tenta passar do limite mas quando tem alguém na sua orelha, filhando, falando, trazendo mais técnica te ajuda a ir além, isso faz muita diferença então essa parceria no treino, seja com o personal, um bom parceiro de treino faz muita diferença se você sempre treinar só no seu limite, você vai ficar na mesma agora se você passar dos seus limites, seu corpo vai se adaptar cada vez você vai vir, vai se tornar melhor, não só no físico, mas na mente também aí você tá preparado pra qualquer circunstância da vida vamos rap, dois, vambora, três, quatorze, vamo, vim, 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 v Já mudou já esse filho da puta velho Tá bem mais lento que da última vez A última vez que você vê que você ainda tava off e descanso de tudo né Olha como mudou velho Crava a perna no chão Boa situação, olha o peito dele Olha só velho Olha mano, olha o peito Olha o glúteo já mais forte Olha o glúteo Olha o glúteo Olha o glúteo Olha o glúteo Isso Olha o glúteo Boa Olha velho Esse moleque, escreve Esse moleque vai ser destaque Olha Nossa Bonito né velho Quantas semanas você tá? Onze Onze Foi Foi E a gente fez questão de trazer ele de volta Porque tem um puta potencial Não só nos palcos Mas fora dos palcos também Tem cabeça boa Veio treinar com a gente Treinou com carga Soube motivar a gente no treino também Isso faz toda a diferença Em um momento ele se colocou abaixo da gente Treinou de igual pra igual E é isso que tem que acontecer A gente tava conversando ali um pouquinho no bastidor E há três meses atrás Ele era um de vocês Que tava aí assistindo Vendo a gente treinar E hoje ele tá aqui no nosso meio Treinando com a gente Se preparando com a gente Daqui a onze semanas vai representar o time E um cara pra representar o Brasil no futuro né Com certeza Pode escrever aí o que eu falei pra vocês Grava o nome que esse moleque vai representar o Brasil aí Muito Nas campeonatos lá fora E aí O que você achou? Treinar e finalizar a primeira vez? Muito bom cara Muito feliz De estar aqui novamente É a primeira vez que eu treino com o Rápido É uma experiência que eu vou levar pra minha vida inteira Foi igual o Donário falou aí Antes Eu era como vocês aí Só via os caras aqui pela internet Nunca imaginava estar com eles aqui Hoje eu tenho essa oportunidade Então Tô correndo a cada momento disso aqui E tô muito feliz E espero estar cada dia melhorando mais e mais Pra poder estar somando com eles e Que tá representando o melhor time do Brasil Isso aí rapaziada Mais uma vez aí Integral A Darkness Investindo no atleta Trazendo atleta aí que Não tem mídia nenhuma Mas tem potencial Tem potencial pra ser atleta de ponta Tem potencial pra fazer a mídia dele Precisa da oportunidade Integral foi lá e deu a oportunidade pra esse atleta Então é como ele falou Há três meses atrás Ele era um de vocês A gente conheceu ele lá no meu campeonato Foi onde Tudo aconteceu pra ele Foi bem difícil pra ele chegar lá Eu me Eu me apeguei muito assim na história dele sabe Porque Ele falou Porra que eu vim pra cá Eu fiz rifa Eu peguei dinheiro da minha avó Da minha tia De toda a família Nascer uma vaquinha Um aluno meu Pagou minha passagem Mano foi a mesma coisa que eu fiz Tá ligado Primeiro campeonato mano Aí o Vitor A gente saiu de lá De Marília Que o dinheiro contado Não tinha nenhum lugar pra dormir E tipo Quando ele falou isso pra mim Falei mano É isso velho Você tá fazendo o que tem que ser feito Tá ligado Tem ginética Tem potencial Tipo assim Não mete esforço pra estar lá E brilhar Pra procurar oportunidade Pra brilhar E aconteceu mano Tá aí né Ele fez a parte dele E é muito bom pra gente também Conseguir dar oportunidade né Exato Pra essa Pra essa nova geração Que tá vindo né Porque Assim a gente Vocês podem achar que não Mas a gente tá de olho A gente sempre tá de olho No Instagram Em campeonatos Então se você destacar Pode ter certeza Que a gente vai atrás de você Então faça seu trabalho O trabalho é de formiguinha mesmo Não é da noite pro dia Não olhe pro trabalho do lado A pessoa pode ter mais condições que você Transforme esse esforço Transforme essa motivação Porque você pode chegar lá O moleque tá aqui O Brandão hoje Prestes aí Logo representando a gente No Olympia A gente tem vários Zancanelli também é a mesma coisa A gente tem Isa Pessini no time Campeão Olympia Então A gente tem um time cada vez mais forte Você pode fazer parte desse time também Verdade? Isso é rapaziada Muito obrigado a quem acompanhou até agora Fabinho Finaliza esse vídeo aí Vai Rapaziada Um recadinho pra vocês aí Você que tá passando por dificuldades Os momentos difíceis Quero que vocês Não parem Que vocês continuem Por causa que esses momentos difíceis Que vai fazer vocês se tornarem campeão E Hoje eu sou graças Dou graças a Deus Por Por estar aqui Pelas minhas dificuldades Que eu passei Às vezes se eu não tivesse passado Eu não estaria aqui hoje Fechou? Isso aí mano Deixe seu curtir Compartilha Júlio do canal a crescer Até mais Obrigado mais um rítmico Obrigado Ô menino lindo Piscadinho